Não, segura, segura, segura! Aaaaaaah! Não! E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, olha só Esse avião, mano Olha esse avião, que avião estranho Cara Bom, não é o primeiro avião Estranho que eu trago aqui no canal Já trouxe o Beluguinha E hoje a gente vai fazer a mesma coisa com esse avião aqui Que é um Boeing 377 Crispy Uma coisa assim Goosepy, Goosepy, uma coisa assim Se eu não me engano Não sei se tá o nome dele aqui E Largache, Airplane and the World Caralho, manja no inglês, hein? Só que não Será que é alguma coisa, o maior avião de carga? Essas paradas? Não, que não é que o maior avião de carga É o Antonov, né? Talvez na No ramo dele Mas esse avião aqui é um avião Normalmente de carga, né? Ele deve Esse avião de transportar Depois eu vou pesquisar ele No Na internet Vamos pesquisar ele, galera Depois que a gente pousar lá no Tentar, né? Pousar no 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 Tá enroscando, mano No Porta-aviões Eu vou entrar aqui na internet Pra gente pesquisar a respeito desse avião Mano Eu nunca tinha visto ele Mas ó Tá show, velho Tá show Bagulho doido Galera, seguinte Saiu DLC Saiu DLC de balada DLC muito louco Pra quem joga aí GTA V no PC Bom Vai aqui na descrição Tem a Shake Mods A galera lá Resolve o seu problema financeiro Você pode ter dinheiro Fiz uma livezinha Comprei tudo Você pode comprar tudo também Pacote de 750 mil dólares Até 20 bilhões E Vê lá qual cabe no seu bolso E faça aquisição Que o GTA É legal Mas com dinheiro É mais legal ainda, mano Bom E se você joga na antiga geração também Tem aqui na descrição Outra Você foi Comprou, galera A calma Calma Que o pessoal vai atender você Vai Te dar a conta E Ah, é Não é confiável Não é confiável Caras Se eu tô anunciando aqui É porque é, velho Não vou anunciar um bagulho Que os caras vão Passar você pra trás, né? Então É isso aí Enfim Bora lá Caraca Eu achei que ele abriu alguma porta Olha aí a parte de dentro Vamos lá, hein, galera Será que eu tinha conseguido pousar, velho? É tenso pousar naquele ali ponto Porque ele é pequeno, cara Eu acho que um avião normal assim Não pousaria lá A gente vai tentar colocar esse bicho lá Já tá querendo subir Recolhe o Caraca, parece um peixe, maluco Parece um bagre Olha lá, olha lá O L ponto lá L ponto não, velho L ponto não Porta-aviões Ele tem três turbinassas, né, mano Turbina não Hélice, né Parece um peixe Que bicho feio, mano Vamos lá O porta-aviões já tá ali Eu vou ter que ir lá na frente Lá na frente Voltar Vai ser meio embaçado E vir aqui, ó E tentar pousar Da esquerda Pra direita, né Ele é bem lento também, né Olha aí A gente pega Será que eu vou conseguir de primeira, velho? Será que eu vou conseguir de primeira? Vamos ver, hein A gente vem aqui, ó Já começa a fazer o viro O deviro aqui, ó Pra ficar certinho Embicado Pra poder pousar No bagulho Vou usar essa câmera aqui Que eu vejo A hora que eu vou ter que virar Aí, vamos virando Vamos virando Aí Aqui é piloto Não tem muito espaço, não Vai virando Vai virando Agora vamos dar Uma virada mais Brusca Ó Já tá alinhando o bagulho Aí, aqui já Já tem que segurar a velocidade, mano Porque senão ele não pousa Não, não seguro É meio torta essa pista, né Caraca, não vai dar não, velho É muito grande E caramba Vira, vira, vira Vai dar ruim Meu amigo Vai dar ruim Foi Oh Oh Segura Segura, segura, segura Não, mano Não acredito Ele não freou, cara Ah, sacanagem, mano Ele não freou Caraca, mas a gente fez certinho, velho A gente fez certinho Perfeito Bom, acabei de mandar um avião De vários milhões Pro Pro bolso, né Pra caixa prego E essa é a vida, né Bom, eu consegui, né, mano Faltou freio, velho Tem que praticamente desligar o motor, né Pra você pousar aqui de boa Praticamente tem que desligar o motor dele, mano Seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos pesquisar ele aqui, galera Vamos entrar aqui na Interrebs Ó, seguinte O nome dele é esse aqui, ó Onde eu baixei, né É o Boeing É 377 367 Pegant Pegant Sei lá Vamos pesquisar o bicho Aqui, mano Olha só, velho Tem até vídeo aqui, ó Dele na vida real, ó Vamos ver aqui sobre a Olha, é um avião antigo, hein, mano É um avião antigo, hein Velocidade máxima 515 km por hora Velocidade no cruzeiro Piso Nã-nã-nã Número de assentos 3 Só tem 3 assentos Comprimento 39 É Vamos ver as imagens É um avião antigo, né Até porque não é turbina Eu acho que o Beluga é irmão dele Beluguinha Deve ser da mesma Da mesma Esse vídeo aqui O cara descendo Olha lá Olha que avião feio, maluco Caraca É, nesse vídeo aqui tem espaço, né Pra ele pousar Tem muito espaço pra ele pousar ali, velho Tá pousando Eu quero ver o... Pra que serve esse bicho Tá em inglês o negócio Traduzido a português Vamos ver É... Deixa eu ver Velocidade Sei lá, mano É um avião cargueiro Carga De 4 motores De grande porte Produzido e fabricado Na americana Na americana Aero Space Line Cargueiro de carga Tamanho grande É um avião de carga, né Mano É um avião de carga Esse avião aqui Muito, muito Incrível Muito beautiful Gostei demais Vamos subir Dar a volta E tentar pousar Seguinte, eu vou... Olha que eu entrar nessa parte da pista aqui, ó Eu vou pra essa ponta aqui Que é mais... Mais larga, né Aí fica mais de buenas Pelo menos não bate a asa dele, ó Não bate Ó, vamos lá na ponta E aí depois a gente faz o mesmo esquema E tentar pousar Pousar a gente conseguiu Agora ficar ali Foi complicado, mano Vamos lá, galera Segunda tentativa Dessa vez vai, hein, mano Já mostrei pra vocês As minhas habilidades pilotísticas Aqui no... GTA Tô de controle, né É mais fácil Mas eu piloto avião também De mouse e teclado Mas pra pousar assim Já é mais complicado Vamos lá Vamos fazer o mesmo esquema, hein Fazer o mesmo esquema Vamos ver se esse avião aqui Pousaria em Congonhas Que é bem fininho lá no aeroporto Ó, desliguei o motor Uh Segura Ah, moleque Pousa no pousa Dessa vez eu desliguei o motor Praticamente dele Bom, galera Tá aí Avião sinistro Deixa eu ver se tem como Abrir ele Vamos ver as partes que ele abre Pra... Pra gente ver como é que ele... Ele... Colocada as cargas nele, né Ó, vamos vir aqui E dar aquele uau Pera aí Ah, ele abre ali atrás, ó Olha só, mano Que loucura Aí ele abre aqui atrás E bota os paranauê aqui, ó Não é não? Olha só como é que fica Simplesmente... Sensacional Vai, fecha Olha só, mano O bagulho é doido aqui, hein Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu gosto de pegar essas paradas assim Que eu não vejo Tá ligado? Eu nunca vi Eu gosto E é nóis Tamo junto Like favorito Compartilha aí se puder Obrigado por assistir Até uma próxima Fui E aí